Falta pro Paissandu, levantamento de bola pra dentro da área, tem um toque de cabeça do Mikael e a bola fica ali pra defesa do Dalton. Casé, você também acha estranho o Paissandu jogar na Curuzu? Eu prefiro sempre o Mangueirão. Pô, doidão, eu fico com a Curuzu, tu fica com o Mangueirão, já é? Fica tranquilo, pô. Tô sentindo ali o Dalton. E tu prefere o Mangueirão? Não, 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 eu fico com ele. Olha o Dioguinho.